É a fonte do funk, é o bode do Mandelão, bode do Mandelão Eu passei de R1 com a loira dos olhos azuis Montada na minha garupa, olha o tamanho do bumbum Os bico ficou posado, vi o meu Nike bolado E o corte disfarçado, que não é pra qualquer um Eu passei de R1 com a loira dos olhos azuis Montada na minha garupa, olha o tamanho do bumbum Os bico ficou posado, vi o meu Nike bolado E o corte disfarçado, que não é pra qualquer um Eu vou te falar de novo tudo que eu já te falei Tive que passar por várias pra chegar onde eu cheguei Porém nunca desisti, porque desiste é pros fracos Por isso me sinto forte e por Deus abençoado E assim sigo adiante no rumo cantando funk Dando valor ao meu dog, valei mais que ouro e diamante Com dinheiro ou sem dinheiro, pode pá que a mesma fita A humildade prevalece E assim eu sigo a vida Eu passei de R1 com a loira dos olhos azuis Montada na minha garupa, olha o tamanho do bumbum Os bico ficou posado, vi o meu Nike bolado E o corte disfarçado, que não é pra qualquer um Eu vou te falar de novo tudo que eu já te falei Tive que passar por várias pra chegar onde eu cheguei Porém nunca desisti, porque desiste é pros fracos Por isso me sinto forte e por Deus abençoado E assim sigo adiante no rumo cantando funk Dando valor ao meu dog, valei mais que ouro e diamante Com dinheiro ou sem dinheiro, pode pá que a mesma fita A humildade prevalece E assim eu sigo a vida Eu passei de R1 com a loira dos olhos azuis Montada na minha garupa, olha o tamanho do bumbum Os bico ficou posado, vi o meu Nike bolado E o corte disfarçado, que não é pra qualquer um Eu passei de R1 com a loira dos olhos azuis Montada na minha garupa, olha o tamanho do bumbum Os bico ficou posado, vi o meu Nike bolado E o corte disfarçado, que não é pra qualquer um Eu passei de R1 com a loira do bumbum Eu passei de R1 com a loira dos olhos azuis